Mais um videozinho de tratamento de cimento queimado Nesse caso, olha o Max House O famoso Max House, aquele piso de cimento queimado Só que neste caso é uma textura que imita cimento queimado Esse é o Max Paulista, que fica na Rua Paim, certo? Bom, essa textura eles fizeram, tá ok, tá bonita Só que tem algumas marcas, né? Umas marcas de sapato, enfim Qual vai ser o processo aqui? Água, enceradeira com disco verde Vou pulverizar ela no chão Com menos água possível, no caso, certo? Eu vou jogar essa água, vou passar o disco Dar uma limpada e dar uma leve desbastada Na desbastada, ele vai tornar o piso mais liso Vai sentir um aspecto melhor Até mesmo pra caminhar dentro de casa, tudo Enfim, vai ficar um piso show de bola Eu vou passando os processos pra vocês Aqui eu já fiz a limpeza, ó Aí ele fica todo rachadinho, secou, some essas marcas Certo? Até o próximo vídeo Polverizador A água, igual eu falei Olha quando eu molho o piso, olha o que acontece Ele vai aparecendo todas as imperfeições, as rachaduras Certo? E agora ligar a máquina Aqui tem que ser o jogo rápido Não posso ficar com ela há muito tempo Se não, acaba estragando o piso Certo? Deu uma desbastadinha, ele já fica levemente mais lisinho Isso aqui é como se fosse uma argila, na verdade Certo? Até o próximo vídeo Aqui tá o piso, já fiz a limpeza dele, né? Agora ele tá secando, como vocês podem ver Certo? Joguei um pouquinho de água Estraguei com a enceradeira, que nem eu tinha falado E agora eu vou fazer a aplicação da cera de carnauco Correto? Bom Minha colher não tá aqui hoje, então eu vou usar uma espátula Pego o produto Jogo no chão Enceradeira industrial Com o disco branco Esse aí tá encardido, mas geralmente é um disco branco Jogou o produto em cima Liga a enceradeira, ela sai deslizando Toda a área Certinho? Vou mostrar pra vocês como é que faz no próximo vídeo Aqui de mostrar Segurando o celular, mas vamos lá A cera Coloquei aqui na espátula, certo? Levanta a enceradeira Põe embaixo Legou a enceradeira E aí depois Vai fazendo os cantinhos com a mão Olha como fica a aplicação Tá vendo? Ela vai pegar mais uniforme As partes que não estão brilhando São as partes mais porosas Onde já absorveu o produto Depois é esperar secar tudo e mostrar A unidade no vídeo Podem perceber que da enceradeira Olha esse risco aqui Da enceradeira pra lá O piso tá lustrado E aqui só foi aplicada a cera de carnaval Por enquanto, tá vendo? Nesse caso, olha como ele destacou Os veios do cimento queimado Da textura aqui, meio de cimento queimado, né? É mais uma textura que um cimento queimado Enfim Vou dar uma lustradinha Só pra vocês terem uma ideia Aqui é o seguinte Vocês podem notar Tá vendo? Parte fica brilhante Parte não fica brilhante Isso é porosidade do piso Se a pessoa quiser manter isso Ela passa poucas camadas da cera líquida Se ela não quiser manter isso Ela passa várias camadas Até que isso nivele O vídeo, ó Como vocês podem ver Ali foi aplicada a cera líquida Aqui o piso com a cera de carnaval Já lustrado, certo? E agora Aplicar a cera líquida de alto brilho Com o aplicador de cera E o espalha a cera, né? Que nós chamamos, certo? Produto Dentro do pulverizador Com o aplicador Então, como vocês podem ver aqui Dessa forma Fica uma Uma forma mais econômica De aplicar o produto, certo? E aí não corre o perigo de manchar De ficar em excesso Olha lá O aplicador de cera Tá vendo? O mais indicado É fazer o seguinte Sempre fazer um movimento De um oito Por quê? Um oito imaginário Justamente pra não ficar O excesso da cera Em cada passada Então nunca chega no final E para Certo? E aí Obrigado.